Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Rivais de Grande Guerra ou The Great Wars Rivals, que é em inglês, um joguinho gratuito para celulares, este é um joguinho de guerra e estratégia, com guerra na primeira guerra, e aí neste vídeo aqui eu vou mostrar um pouquinho da gameplay, de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar, certo? Mas antes galera, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho aí para vocês não perderem nenhum vídeo, e também não se esqueçam de deixar um like aí neste vídeo, que é muito importante para mim, então por favor galera, não se esqueçam do like, que você me ajuda bastante, certo? Taca o like aí galera, e vambora! Bom, este aqui é um joguinho de guerra e estratégia, ele é novo, tá? E eu vou deixar o link dele na descrição, ele é um joguinho novo, gratuito para celulares, tá? Ele pesa cerca de 270 MB, levezinho, bem tranquilão, tá? Ele lançou no dia 1 de fevereiro de 2022, tá? E aí como vocês estão vendo aqui de fundo, já é o play, já é o jogo, aqui é meu quartel general, né? Onde eu tenho o mercado, o armazém e tudo mais, eu tenho que aumentar minhas tropas, o objetivo principal deste jogo é você ter uma força militar gigantesca, grande o suficiente para poder ganhar e derrotar outras pessoas, outras pessoas online, tá? Tem um modozinho de combate que é bem bacana, tá? E aí ó, vamos lá, tá? Primeiro tem a parte da administração, né? Onde você vai criar, construir o seu local de... do seu quartel general, né? Onde você vai comprar o hospital, as casas, a academia, o quartel, e todos eles tem essas funções, né? Eles tem esses objetivos aqui, ó, campos de treinamento, por exemplo, serve para você treinar suas tropas, E aí quando você atualiza aqui, ó, você passa ela com nível, né? Você precisa da fábrica de cimento nível 3, tem umas exigências que há a cumprir, e aí quando você faz esses objetivos, você consegue upar e ficar mais forte E ter umas tropas ainda mais poderosas, como vocês podem ver, tem bastante tipos de tropas diferentes, tá? E aí o hospital serve para você curar os seus soldados, né? A casa serve para produzir dinheiro e aumenta a capacidade de guardar dinheiro na cidade, tá? Então tem todo esse sistema de gestão, de administração, né? E de espaço também, esses quadrados aqui, onde você pode construir esses locais, ó, quartel, hospital, casa, entreposto, embaixada, centro de comando e muito mais, tá? E aí o objetivo para você conseguir progredir no jogo de uma forma mais simples e direta, né? Para você ter um direcionamento legal, vocês vão clicar aqui, ó, onde está escrito capítulo 6, né? Vai estar capítulo 1, 2, vai subindo conforme você vai passando, aqui são as missões principais, onde vão te auxiliar a fazer direitinho como funciona para poder você ter um poder bem bacana, pelo menos no início de game, tá? Então, ó, conhecimento é poder, capítulo 6 que eu estou, né? Eu já fiz aqui, ó, aprimorar a academia até o nível 2, eu já, então, vou coletar aqui os recursos, tá? Todas as coisas que a gente faz, gasta recursos, né? Os recursos ficam ali em cima na direita, lá e bem em cima mesmo, ó, bem na pontinha da direita, né? Tem vários tipos de, diferentes tipos de recursos e todos eles exigem para você poder fazer, ó, alguma coisa diferente, tá? Por exemplo, ó, e aí vamos fazer as tarefas aqui para progredir, tá? Eu já aprimorei aqui a casa até o nível 2, beleza, show de bola, tá? E agora vamos lá, ó, pesquisa e construção 2, vou clicar aqui em Go, vamos clicar em academia, e agora vamos clicar aqui e botar em pesquisar, vamos esperar o tempo aqui acabar, já conclui essa missão, tá? E aí eu venho aqui novamente, ó, coleto os 10k de recursos, tá? Isso aqui é bom para dar o auxílio, né, e também dar recursos, e você vai ter um conhecimento melhor sobre o jogo, você vai aprender a mexer, tá? Agora aqui, ó, colete 100 recursos, de recursos de petróleo, né? Então vamos clicar aqui em Go, ó, ele vai mostrar onde é a linha de frente, tá? A linha de frente é onde vai rolar o combate em si do game, tá? Ó, cliquei aqui em linha de frente, todas essas pessoas aqui em volta, ó, tá vendo aqui a minha, né, Wesley, RJ, certo? É, todas essas em volta são pessoas online onde eu posso atacar, alguns aqui são do meu clã, então eu não atacaria, tem a aliança, quando você puder entrar numa aliança, já entre, tá? Para poder ter uma defesa, assim, extra, tá? E vocês estão vendo que minha base está com escudo, por quê? Assim que você baixar e você começar a jogar, você vai ter um escudo que vai impedir que você seja atacado por outros players durante esse tempo, né? Então, pelo menos no início do game você vai ter essa defesa, você não vai ter que se preocupar com o ataque de outros players, ter que ficar se defendendo e tudo mais, então, o que é uma coisinha bem bacana, tá? E aí, ó, o jogo vai me mostrar aqui, ó, eu clico aqui e agora vamos pesquisar petróleo, né? Nível 4, vou pesquisar aqui, ó, e caçar onde tem local de petróleo, ó, aqui tem um local de petróleo, vou clicar aqui, clicar aqui, ó, e recolher, tá? Então, as minhas tropas vão para lá, ó, eu vou mandar o rei Jorge, né, que é um comandante, ele é um comandante e vou mandar as tropas com ele aqui, ó, 20 de infantaria, né, atirador de elite, o tanquezinho aqui também, vou mandar mais 20 e também a aeronave, vou mandar mais 300 aeronaves, vou botar para marchar, ó, e aí tem que esperar o tempo da vida real mesmo, tá? 2 minutos, ó. Vamos esperar agora, eles vão lá coletar os recursos, eu tenho que esperar esse tempo todinho aqui, tá? Eu posso também acelerar, vai ter, o jogo vai te dar alguns aceleradores no início do jogo, ó, reduzir em 50%, então, daqui a 1 minuto vai coisar, enquanto isso, eu vou mostrar as outras coisas que tem, tá? Além da cidade, tá? É, que é o local onde você vai ter o seu quartel general e tudo mais, e essas missõezinhas, tem outros tipos de missões que são, é, missões que conquista, né, missões de base, você vai poder coletar aqui uns recursos, tem as missões diárias, né, que são as tarefas diárias, que você vai poder coletar, ganhar uns recursos extras, que é uma coisinha bem bacana, o jogo tem várias diferentes formas de você conseguir recursos, que é bem bacana, não fica preso só em uma única campanha ou uma única forma de você conseguir recursos, o que não te milita, é, não te limita a ficar preso há muito tempo, você vai ter uma progressão, pelo menos, no início rápido, tá, ó, tem as missões de comandante também, que a gente pode iniciar, tá, então, tem vários tipos de missões, tem a missão da aliança, tem missão de VIP, tem bastante tipos de tarefas pra você cumprir, tá, então, vamos lá, ó, e aí, aqui, ó, embaixo, tá, que eu tô clicando aqui embaixo, ó, gente, no menuzinho lá embaixo, azul, então, eu cliquei na missões, agora eu tô em comandante, tá, comandante é o nosso general, né, o que é o nosso comandante de guerra, tá, tem, eles têm as habilidades, eles têm como você upar também, tem como colocar, é, equipamentos nele pra ele ficar mais forte, eu vou colocar um equipamento, ó, vamos clicar aqui, ó, e equipar, eu posso atualizar também esse equipamento pra deixar o meu, é, general mais forte, né, o meu comandante mais forte, tá, eles têm as suas habilidades e tudo mais, então, tem esse sistema também, tem como, tem uma árvore aqui de habilidades, onde você pode melhorar ele, deixar mais poderoso, tá, e tem o sistema todo de nível e tudo mais, tá, que é uma coisinha bem bacana, bem legal, tá, ó, esse aqui tá no nível 2, ele tem as habilidades aqui, onde eu posso fazer os upgrades, é, a cada nível que você passa, você tem um ponto de habilidade pra poder atribuir aqui nessa árvore de habilidades aqui, o que é bem legal, é, fora o equipamento que tem como você colocar nele, tem vários tipos de coronéis, ó, vários tipos de comandante, bem bacana, bem nice, tá, você, assim que vai abrir o jogo, você vai ter duas opções pra escolher, e aí vocês escolhem lá a que você achar mais legal, não sei, enfim, tá, e ó, vamos lá ver a parada dos recursos de petróleo, né, que eu enviei as tropas lá, tá, vamos ver, vamos ver, ó, e já tão retornando, não, né, já tão retornando, tá, ó, agora eu vou esperar aqui, ó, esse pessoal vai voltar daqui a 1 minuto e 50 com o meu petróleo, eu vou concluir aquela missão que eu tava fazendo, né, a missão aqui de coisinhas, ó, que falta assim, coisa, quando faltar esse tempo vai acabar, tá, e enquanto isso vamos fazer as outras, ó, aprimora o quartel general até o nível 3, vamos clicar aqui em gol, ele vai mostrar onde é exatamente pra não ter que ficar caçando, isso vai poupar trabalho, vai poupar tempo também, ó, 16 minutos, tá, agora daqui a 16 minutos eu tenho que esperar, ou também eu posso clicar aqui e também fazer um adianto, tá, vamos, é, deixa eu ver se eu consigo fazer uma aceleraçãozinha aqui, pedir ajuda, vamos ver, vamos ver, qualquer coisa eu dou uma acelerar, aqui, acelerar, achei, botãozinho de acelerar, ó, eu tenho uns negocinhos que vão diminuir o tempo, né, são 15 minutos, tá, eu tenho um de 15 aqui, exato, ó, pronto, vai ficar pronto daqui a 38 segundos, não tem que esperar 15 minutos, que é bom, é bem legal, agora eu posso botar aqui até 3, aqui, ó, pronto, quartel general, nível 3, isso vai me liberar, é, novos recursos pra eu comprar, mais expansões, ó, mais casas, mais quartel general, mais tropa, mais hospital, mais casa, é, então, é, o nível do seu quartel general influencia no que você pode fazer, é, no espaço, né, pra poder atribuir e ficar mais poderoso, tá, então, tem esse sistema, é um joguinho de guerra, tá, tem esses baús aqui também, ó, de graça, que eles dão XP, eles dão umas coisinhas legais, ó, deixa ele ir pra abrir com vocês, esse baú aqui, ó, tem um tempo, né, muito bom, muito bom, muito bom, recursos, tá, esses aqui tem, é a cada 5 minutos, tá, e esse aqui é um por dia, logicamente, vem mais itens melhores, tá, então, aqui, ó, os itens que você consegue ver, né, lá embaixo no azul de novo, os itens todos que você tem pra poder atribuir, tá, todos os itens guardados, se você tem alguma coisa assim, as mensagens, são mensagens de clãs, ó, tem que ir agradecendo aqui pelo download, né, vou coletar aqui, ó, como o jogo, ele é novo, né, então, ele tá dando um brinde pra quem tá baixando, né, tem a aliança aqui também, ó, tipo, você pode concluir missões, bom, galera, esse é o jogo, tá, é um joguinho de guerra bem bacana, bem nice, tem todas essas coisinhas pra você fazer, e lembrando, tá, vocês, pra poder terem um direcionamento melhor, tá, sempre que vem ali na missão, ó, completei as duas missões, agora, vou poder abrir o baú aqui, ganhei recursos, bastante recursos, tá, e aí, novas missões apareceram, ó, em indústrias de guerra, né, capítulo 7, aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó, derrote dois bandidos de nível 3, vamos clicar aqui, ó, ele vai direcionar, tá, vamos pra cidade, né, cidade é esse local aqui, vamos clicar aqui novamente, tá, e agora vamos clicar em bandido, ó, vamos pesquisar aqui e ver algum em volta, ó, tem esses aqui, vamos colocar pra atacar, ó, vamos atacar, todos esses recursos aqui poderão ser ganho, né, nesse negócio, tá, e vamos botar em marchar, e aí, daqui a dois minutos, novamente, vou conseguir cumprir essa missão, ganhar todos os XP, benefícios, é, e as coisas que o, a missão vai me oferecer e vai me dar, ó, vamos ver se tem as outras aqui, ó, pesquisar, espiar, né, vamos clicar aqui em academia, vamos clicar aqui em espiar, vamos pesquisar, tá, e conforme você vai passando de nível, conforme você vai conseguindo novos poderes, mais coisas, é, mais coisas vocês vão desbloquear, né, então, é um joguinho que tem uma progressãozinha bem legal, bem nascido, joguinho de guerra, tá, e eu vou deixar o link dele na descrição aí, lembrando, mais uma vez, ele é um joguinho novo, e ele é gratuito, tá, ele lançou no dia 1 de fevereiro, e pesa só, 270 mega, levezinho, se você gostou, baixa aí, vai se divertir, vai ter um espaço legal, né, não é pesado, o joguinho é bem leve, e é isso, agradeço aí, mais uma vez, se você acompanha o vídeo até aqui, é, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí, pra vocês não perderem nenhum vídeo, e também não se esqueçam de deixar um like aí, neste vídeo, que é muito importante pra mim, então, galera, tacando um like aí, agradeço de verdade, vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui! Tchau!